E agora chegou aquele momento que a galera gosta, os áudios engraçados, vamos conferir mais alguns áudios engraçados, como sempre pedindo um like para vocês e a inscrição, isso nos ajuda bastante, roda aí. Alô? Alô, Erasmo? Diga. Erasmo, tu não tem vergonha não, macho, tu apostou na belsa contra o Brasil, o Brasil perdeu por tua culpa, Erasmo, nós nem vamos deixar tu ganhar o dinheiro do bolão e vamos botar tu pra fora do país, arrombado. Eu quero, vem, vem, vem pra casa, que eu quero que abraçou a cara de bala, co... Tu é o arrombado dos cavalos, merece levar chifre, corno, filho de uma erga. Pois é, seu c******, que farei o severo, filho de uma erga. Tu tem muita chanha nesse teu furico velho, asilado. Descer, corno, filho de uma erga, severo, filho de uma ra... Dentro? Seu c******, dá c****** que farei o cachorro. Todo cachorro pra corno é pouco. É da c****** da sua mãe, filho de uma ra... Alô, mentiroso, conte uma mentira pra nós. Agora eu não tô podendo contar mentira não, enquanto eu tô indo atrás de um passarinho que voou com a gaiola e tudo. Mãe, o tio falou pra mim que na nossa família tem aquela doença que o pessoal morre do nada. É verdade. Mãe? 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 Calma, filha. É brincadeira. Filha? 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 Não faça, não molha, ninguém escorrego. Tá bom. Diga a vovó Célia, vovô Melé. Um beijo. Um beijo e toma cerveja. Não, Alice, não. Toma cerveja não, Alice. Você tá falando com sua avó e com seu avô. Mande um beijo pra eles. Um beijo pra vovó Célia, vovô Melé. Um beijo. Pra vovó Célia, vovô Melé. Mande, filha. Toma cerveja. Não, Alice. Que história é essa de cerveja, Alice? Vai mandar um beijo, não. Toma cerveja todo mundo. Diga, um beijo. Pode tomar cerveja. Obrigada, Branca, por você ter passado essa notícia pra mim e também você ter ficado com sua mãe, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo o filho deixar tudo que tem de fazer pra estar do lado do seu pai ou da sua mãe. Então eu tô até que emocionada, chorando, porque... Ela não tá chorando, tia. Que sacanagem da porra, mulher. Que abestalhada. Não tô, não. Tu tá no meu sentimento? Eu tô vendo? Ha, 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 ha!